Música Edilson 10, Edmundo 7, Evair Novezinho 11, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Trio catarinense, Dalmo Bozano. O árbitro, os auxiliares, Cantucho Setúbal e Renildo Reis, Lincoln. Tá certo, Maurício Torres. Bom, a situação no grupo B, a questão Vasco e Palmeiras, é a seguinte. O líder é o Palmeiras, tem 14 pontos ganhos. Em segundo está Santos, com 12, junto com o Guarani também com 12. O primeiro critério de desempate, quando os dois times estão empatados em pontos ganhos, é o saldo de gols. Portanto, o Santos está em segundo, na verdade, o Guarani em terceiro. Três se classificam para a próxima fase. E você sabe, já estamos na reta final, na definição dessa primeira fase do campeonato. Em quarto, aí sim, está o Vasco da Gama a dois pontos de Guarani e a dois pontos de Santos. Quer dizer, o Vasco precisa da vitória, joga em casa, para continuar embalado aí rumo à classificação. O Maurício está acompanhando também outros jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, Maurício? Isso, Lincoln. O Fluminense em Belo Horizonte vai vencendo o Atlético por 2 a 0. O Bragantino e São Paulo também jogando hoje em Bragança Paulista. Tá certo, Maurício. A bola vai rolar no Maracanã. O Palmeiras está do lado esquerdo do seu vídeo. O Vasco do lado direito. Tá aí, bola rolando no Maraca. Para Palmeiras e Vasco. Vamos ver, nesse duelo cariocas e paulistas, que os paulistas vão vencendo com muita sobra. Vamos ver o que dá. O toque do Vasco da Gama. Tá aí o Cássio, grande arma vascaína. Vem o Cássio em grande forma. Jogou um bolão esse lateral, Cássio, hein, Sam? Cássio é um dos melhores jogadores do Vasco nessa competição, né? O campeonato. Aliás, grande parte dos gols do Vasco nascem de jogadas que Cássio faz pela esquerda. Vai o Silas. O Vasco vem pelo meio. Tentativa pela minha esquerda. Coloquei do Palmeiras. De novo o Vasco da Gama. Outra vez o Cássio. Toca curtinha com o Silas. Vai embora o Vasco da Gama. A bola é na direita, ficou nas costas do zagueiro. Tirou o Roberto Carlos, do jeito que deu. Outra vez o Vasco. Olha o cruzamento na área. Tirou bem a zaga César Sampaio. Antônio Carlos completou. Na volta, a bola na área. Valdir não chegou. Saiu o Palmeiras. Pressão vascaína nesse início de jogo. Primeiro minuto. Olha o contra-ataque do Palmeiras. Como gosta. Saiu do gol. Com tranquilidade, Carlos Germano. E em 93, Lincoln, três partidas entre Vasco e Palmeiras. Somando aí torneio Rio-São Paulo e campeonato brasileiro. Uma vitória do Vasco, um empate e uma vitória do Palmeiras. É, hoje eu tiro a tema então, hein. Ainda tem mais esse charme aí a partida. Passa pelo Leandro. O jogo é na direita. Aí o Pimentel. Toca bem o Vasco. Aí o toque foi no contra-pé do lateral Pimentel, que não chegou. O toque do Pedro Renato direto para a linha lateral. Aí para você, Palmeiras e Vasco, com total exclusividade, mas só para você, amigo assinante Globo Sato em todo o Brasil. Tentativa do Palmeiras. A recuperada do Cássio, Carlos Germano. Saiu rasteirinha por baixo com o Leandro. Olha a pressão do Palmeiras. Deu a bola do Torres. Tem categoria, sabe jogar o Torres. Leandro. Virou o jogo. Chutou grama por ali. Pegou a mão na bola. Vem o Palmeiras, Edmundo. Grande fita. Vem pelo meio. Tem espaço. Batou para o gol. Uma bomba. Passa a esquerda. No alto do goleiro Carlos Germano. Na primeira oportunidade de gol. Numa falha da defesa vascaína, Sérgio Cabral. É verdade. O Palmeiras é um time que não precisa da falha do adversário para ganhar. Porque é um time que constrói. É um time que se organiza muito bem. É um time de talento. Agora, o adversário ajudando fica mais fácil. E esse erro que o Leandro cometeu é um erro imperdoável em qualquer partida. E principalmente em uma partida contra o Palmeiras. Aí o Vasco. Aí foi o Edmundo quem tentou. Edmundo das turras aí com o Eurico Miranda. Foi o Edmundo que nunca marcou gol no Vasco da Gama, no seu ex-clube. Olha o Vasco vem bem. Hernande virou, bateu de canota, ficou nas águas. Olha a sobra. Chegou o Valdir. Aliás, era o Pedro Renato. Encontrou para o Pimentel. Ficou no Roberto Carlos. Vai saindo, saiu. A lateral para o Vasco da Gama. E a galera vem junto. Empurrando a equipe. 0x0 no Maraca. Aí a bola no fundo. O Pedro Renato para trás, para chegar. Dá para o Valdir essa bola. Chegou o Cláudio para tirar. Daí o lateral do Palmeiras. Chegou muito bem agora o Vasco da Gama. Leandro. Pressão vascaína. Aí o Alexandre Torres. Mete o Marros Canela na direita. Pimentel. Vem que vem Pimentel pelo meio. Pedro Renato se atrapalha. Cai. César Sampaio recupera. Aí Evair. Recuado Evair. A bola vem. Mansinha, mansinha para o César Sampaio. Ficou o Edmundo. Ficou o Edmundo. Hernande recupera. Edmundo vai na frente. Toma a bola. O Valdir briga. O Edmundo toca de lado. Todo mundo disputando com muita vontade o lance. Olha quem está recuado aí. É o Zinho. Kleber. Outra vezinho com César Sampaio. Está aí o capitão do Palmeiras. Vem o verde pela meia direita. Olha o Edmundo. Foi derrubado na passagem. O Edmundo. Pelo Jorge Luiz. A falta foi clara. Em cima do atacante do Palmeiras. Veja só como subiu o Edmundo. Na entrada por baixo do Jorge Luiz. Aí o Zinho. Marcado por dois. Tem que recuar. César Sampaio. Outra vezinho. Mas boa finta. Está no meio. Olha o lance do Palmeiras. Edmundo tentou para o Zinho. Ficou para o Leandro. Aí Leandro. Hernandes bem recuado. Bem na velocidade. Ficou e ficou na falta. Marcada pelo árbitro. Falta contra o Palmeiras. Hernandes que era dúvida para o jogo de hoje. Uma contusão no tornozelo que aconteceu ontem. No treino em São Januário. Aí o jogo mal tocado na direita. A bola sai a linha lateral. A reposição é do Palmeiras. Especial Fórmula 1. O melhor do treino oficial para o grande prêmio do Japão. Hoje. Dez e meia da noite. Aqui no Top Sport. Toca a bola o time do Palmeiras. Edmundo. Pelo meio. Olha a puxada do Zinho. No meio de dois jogadores do Vasco. Do Cássio e do Valdir. A falta foi marcada. Em cima do Zinho. Aí o Palmeiras. César Sampaio. Kleber. Abre o jogo. Edmundo. Mano a mano com o Hernandes. Vai pelo meio. O Hernandes ficou. Você viu? Tentativa da enfiada pela minha direita. Ficou na zaga. Outra vez o Palmeiras. Muito recuado o Vasco da Gama. Amaral tocou pelo meio. César Sampaio virou o jogo de novo. Vem o Verdão. Toca fácil. Toca bonito. Edilson lá na frente. Está valendo. A bola saiu. A linha de fundo. Mas já vi a marcação do impedimento. O ataque do Palmeiras. Aí o Eurico Miranda. Está suspirando. Está bufando. Está bufando nervoso. É uma derrota hoje. Complica muito a situação do clube. É. Se perder. Matematicamente ainda pode chegar lá. Mas fica uma situação muito difícil. E quem depende da matemática. Do futebol. O futebol não é uma ciência exata. Não admite. Derrotas. A galera do Vasco acredita. 0 a 0 no Maracanã. Você quer o tempo? 7 minutos e 5 segundos. Primeiro tempo. Edilson. No meio de dois jogadores. Valeu. A marcação do Vasco. Opa. O juiz atrapalhou. Deu uma de palmeirense ali o árbitro. Amaral. Escorrega pelo meio. Edilson. Traz ela dominada. Deixa com o Cláudio. Aí o Palmeiras. Cláudio pelo meio. Buscou a meia. Vira o jogo. Desce bem o Berdão. Roberto Carlos encostou. E por conta do lance anterior em que o juiz atrapalhou o lance. Eurico Miranda levantou do banco. E xingou o Arthur Dalmo Gozano. É pra você ver o estado de nervos, né? Aí o Leandro. Pro Hernandes. A galera pede velocidade. O Leandro. Lançou. Vamos ver se é boa bola. É boa bola. É boa bola. Vem o Vasco. Olha a finta. Esse sabe tudo. Vem o matador Valdir. Vem o Valdir. Sabe tudo de bola. Tocou na direita. Muito forte a bola do Valdir. Sai direto pra linha de fundo. Nada feito. É só tiro de meta para o arqueiro Sérgio. Hoje, nove da noite, um especial. Um especialíssimo sobre a participação brasileira no Mundial de Judô do Canadá. Na companhia de Rogério Sampaio. Hoje, nove da noite. Aí o Palmeiras pelo meio. Edmundo está de frente para o lance. Abriu na esquerda. O árbitro. Viu o assino do Bandeira e deu impedimento da jogada. É a galera do Palmeiras, né? Torcida organizada. Mancha verde. Você viu rapidinho o Manderlei indo para o banco. E o Torres rolando bola para o Cássio. Hernande. Traz para o meio. Vem, Hernande. Silas. Perdeu o contato com a bola. Recupera a Senna Sampaio. Outra vez, Silas. Leandro. Um perdiginha danado no meio do campo. Silas muito lento no lance. Chegouzinho por baixo. É arremesso lateral para o Vasco. Silas que entra no lugar de William. Que vinha sendo acusado também de estar muito lento no meio do campo do Vasco. Aí o Silas. Outro que não joga é o Giovanni. Esse por contusão. Mas dizem que ia ser barrado também, né, Senna? Ia ser barrado, sim. Os dois dele, o William. Estavam atravessando uma fase muito ruim. É, mas o curioso é que o Edmundo dava declarações em São Paulo dizendo que o time do Palmeiras tinha que marcar o William, que era o cabeça do time do Vasco. Porque o Edmundo falou do Vasco do tempo dele, né? Ah, é verdade. Vem, Palmeiras. Olha aí, ó. Do nosso tempo. Bateu de fora. Batida. Carmo Germano. Mão de gato nela. Tem um rebote. Vem o Palmeiras. Edmundo. Cláudio caprichou. Colocou na área. Passou por todo mundo. Cadê a sombra? Bateu! Ela foi lá na arquibancada no Maracanã. Pegou mal o Roberto Carlos. Olha, nem pode reclamar do gramado. Está em ótimas condições o gramado do Maracanã, hein? Ela foi lá na geral. É só tiro de meta para o arqueiro Carlos Germano. Sergiu, passamos de 10 minutos nesse primeiro tempo. Zero para o Vasco. Aliás, zero para o Palmeiras. Como é que começa o jogo no Maracanã? Olha, começa da seguinte maneira. O Vasco começou pressionando. Aliás, ele não tem outro recurso a não ser atacar, 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 como diz o Valdir. E o Palmeiras com variedades táticas. O Palmeiras, a hora, se planta para o contra-ataque e fez isso muito bem. E quando tem a bola dominada, parte para o ataque usando a habilidade do seu jogador. O Dilson, o de Mundo, etc. Olha o Antônio Carlos, olha como elemento de surpresa. Opa, passaram o rapa do Antônio Carlos. Falta dura e clara em cima do zagueiro do Palmeiras. O Antônio Carlos, que era dúvida no time do Palmeiras, pancada na coxa, correu hoje pela manhã, fez teste com bola no vestiário e está aí em campo. Olha quem corre com ela agora é o Edmundo. Bota ela para correr, mas toca mal. Fica no Jorge Luiz. Zero a zero. Aí o Valdir, está recuadão, Valdir. Silas. Aí o Hernande, vem na velocidade, ficou no Cláudio. Ficou no Cláudio, está aí ele, olha. Antônio Carlos de primeira. Zinho. Aí o Verdão. Aí Zinho, lançou na direita. Mal tocado a bola, ficou para o Cássio. Muitos erros de passes, hein. Aí o Pimentel. Silas. Vem lento o Vasco. Dentro o Renato encostou. Pimentel vem com ela. Levou o Roberto Carlos na conversa. Vem no fundo, chegou o Roberto Carlos por baixo. E o Bandeira dá apenas escanteio para o time do Vasco da Gama. O Bandeira por lá é o Renil do Reis. O pessoal da Mancha Verde, olha. Com direito na coreografia e tudo. Vamos para o jogo. Hernande na cobrança do córner. Você vê o César Sampaio na área, protegendo a zaga, chegou por baixo, subiu fácil, fácil o arqueiro, Sérgio, para fazer a defesa. Agora o jogo começou bem devagar, hein, Sérgio Caldão? Não, começou, aliás, veloz. Ficou devagar depois. De um tempo para cá, o jogo tem sido caracterizado por muitos erros, passos errados. Mas o jogo vai ser bom. Pode ficar tranquilo que você vai narrar um grande futebol. E o Vanderlei Luxemburgo vai à beira do campo e pede aos jogadores de mundo do Palmeiras. Vamos tocar, vamos tocar a bola. Tá certo, Maurício acompanhando cada detalhe do jogo. Lançamento da direita pelo meio, passa para o Roberto Carlos. Está aí o Kleber. Esse é o Cláudio, lateral direito. O Cássio roubou, o Cláudio tentou recuperar, mas você ouviu o atrapitão da falta em cima do Cássio. Esse jogador Cláudio, número 2 do Palmeiras, é aquele mesmo que jogou no Flamengo. Masinho não joga hoje, terceiro cartão amarelo. Você vê a preocupação do Vanderlei Luxemburgo, de pé. Vem o Valdir. Valdir, preocupação, vai receber, está na área. Vamos ver o Valdir. Mais atrás, Pimentel, tentou o cruzamento, fechada. A bola passou para todo mundo. Vai recolher o Hernande. Está de costas para o lance. Partiu para cima. Vamos ver se tenta o drible. O toque é mais atrás. Cássio olhou para a área. Outra vez com o Hernande. Fez a finta. Vai embora o Hernande. Foi derrubado? Não, na bola. Na bola o Edilson. Outra vez o Vasco. Toca mal o Silas. Toca mal. Aí o Cássio brigar. Hernande por ali. Perde, ganha danada. O Seda Sampaio subiu. Houve um toque ali do jogador do Vasco. Olha o Palmeiras no contra-ataque agora, hein? Amaral. Zinho. Abre o jogo lá na esquerda. Tem espaço o Roberto Carlos. Aí o Edilson. Aí embora o Edilson. Tem velocidade. Pimpolho marca o Edilson de frente. Olha lá. Vai para o fundo. É Edilson. Vai tentar descolar o cruzamento. O Pimpolho também é muito jovem. Está cheio de disposição. Chegou por baixo. Mas cedeu o escanteio, né, Vanderlei? Será que o Vanderlei no Xemburgo está pedindo para os seus jogadores, hein, Cé? Vamos tentar ler o que ele está dizendo. Eu não percebi. Não consegui. Eu tenho esse talento de ler o movimento labial. O Vanderlei continua pedindo para que o ataque do Palmeiras toque mais a bola, trabalhe mais a jogada. E o Arthur Reserva, Reinaldo Barros, pede que ele se posicione no banco de reservas. Valeu, Maurício. Está o Edmundo. Aí o Palmeiras 0x0 no Maracanã. Olha o Palmeiras no meio de dois jogadores. O Edmundo caiu. Vou ver de novo esse lance, hein? Olha o Palmeiras chegando. E vai aí, bateu prensada. Bola passa à direita do Carlos Germano. Eu estava preocupado com a não marcação do Apo. Eu acho que foi falta do Edmundo. E, de repente, o Edmundo apareceu com a bola dentro da área em condições de marcar o primeiro gol no Maracanã. São dois lances para a gente rever. Aliás, o lance do Edmundo é mais importante. Mas vamos ver o escanteio primeiro. Vamos ver o escanteio, pressão do Palmeiras. Edmundo. Aí a bola alta. Alta demais, passou por todo mundo. Valdir, olha onde está o Valdir, hein? Está certo o posicionamento do Valdir aí, ô Céu? Te agrada? Está, tem gente que não gosta. Mas está assim pelo seguinte. O Valdir é um jogador muito rápido. É que a bola voltou. Se a bola fosse para o ataque, você veria que o Valdir estaria lá para receber ela. Olha, quem esteve lá para receber ela foi o árbitro, né? Mais uma vez. Ela é muito mal colocada. Muito mal colocada. Vamos ver o Vasco e Hernandes pela direita agora. Pimentel tem posição. Ô! Pimentel. Olha aí, né? Bateu muito mal na bola. Feio, hein? E tinha um posicionamento ótimo para o cruzamento. Era um ataque ótimo. Tinha espaço para caprichar, olhar. Olha, vou tocar ali essa bola cruzada, enviesada. E jogou muito mal para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Sérgio que você vê no detalhe. Olha lá no meio. O toque de cabeça vai tentar chegar o Edilson. Primeiro, o Torres recua para o Carlos Germano. O Príncipe das Marés com Nick Noltz e Barbra Streisand. Cartaz do Preview. Hoje, uma da manhã, no Telecine. O Fluminense continua vencendo o Atlético por 2x0 em Belo Horizonte. Só que por 2x0 e contou um jogador a menos. André do Fluminense foi expulso agora no segundo tempo. Agora não sei se você reparou. Olha, o jogador de baixo cometer um erro que parecia videotape. Esse passe agora do Pedro Renato para o Metel, para o lateral. Vamos ver o Valdir se não erra. Toca pelo meio. Hernandes, outra vez para o Valdir. Vai tentar chegar. Quando o Sol abre no Maracanã. Olha o Valdir abrindo espaço. Tentou o cruzamento. Ficou na zaga. Ficou na zaga a tentativa do Valdir. Vamos ver o Palmeiras com o Cláudio. Está com o lateral direito. Tentou passar pelo Leandro. Se atrapalha. E o ato dá. Falta. Sinceramente, eu não vi. Você vê aí, ó. Pela sombra dos jogadores. Como o Sol já está ao ar da sua graça no Rio de Janeiro. Um dia muito chuvoso. Muito fechado no Rio. Um dia de mormaço. Exatamente. Agora o Sol aparecendo. 5 horas 22 minutos. Horário de verão brasileiro. Você vê a tentativa do Palmeiras lá pela esquerda. Outro passe errado. Muitos passes errados no jogo. Aí o Vasco. Jorge Luiz. Torres. O Vasco tem que vencer. Anuncio que atacar, atacar, atacar. Mas respeita muito o Palmeiras. Só vem na boa. Está aí o Cássio. A melhor opção. Hernandes tentou a volta com o Cássio. Foi barrado o Cássio na passagem. O lateral do Vasco foi barrado. Houve a falta marcada pelo árbitro. Obstusão. Ela não levantou a mão. Então depois marcou falta. É, foi puxado o Cássio. Foi puxado. O árbitro, portanto, marca a falta. É tiro livre direto contra o Palmeiras. Aí o Cássio fica já preparado para colocar essa bola na área. O Valdir já se coloca também dentro da área do Palmeiras. O Sérgio se apronta por ali. Fica no meio da meta. É o Silas quem vai cobrar. Bateu direto para o gol. Cruzou. Olha o que o Silas fez. Direto para fora, né? É uma besteira. Uma bobagem. Uma coisa fina. Um erro que o jogador, com a história dele, não deve no mínimo repetir. É. E o Silas tem uma boa história da sua carreira, né? Passamos de 20 minutos. Agora cravados nesse primeiro tempo. Zero para o Vasco da Gama. Zero para o Palmeiras no Maracanã. É o grupo B do Campeonato Brasileiro que entra lá na sua reta final, o afunilamento, a decisão de quem serão os classificados para a próxima fase. Os oito classificados para a próxima fase, né? Os times do Rio brigando para colocar pelo menos um aí, né? O representante da próxima fase. Está complicado, hein? Depois é que era uma análise sua sobre o brasileiro. Vem o Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando. Olha o gol. O Edmundo só fazia. É. Passou pela linha da bola, Edmundo. O Edmundo deixou de marcar o seu primeiro gol contra seu ex-clube porque passou da linha da bola. E o Palmeiras chegou com uma facilidade diante do gol Vascaíno. Alguém perdeu o tênis aí, hein? Não, tem um torcedor do Vasco que vai voltar descalço para casa. Jogou o par de tênis revoltado no banco de reservas do Vasco da Gama. Não conseguiu acertar ninguém, mas vai voltar descalço para casa. O pé descalço, né? Vamos ver o Palmeiras. César Sampaio. Abre o jogo. O Vasco recua todinho para o seu campo de defesa. César Sampaio. Tem espaço o Palmeiras. Vem o Edmundo. Infernizando. Chegou por baixo o Alexandre Torres. Olha o contra-ataque Pedro Renato. Tem que ter velocidade de garoto. Vem pelo meio. Vai embora Pedro Renato. Abre para o Valdir. A bola passou do Valdir. Não chegou nem para o Valdir. Nem para o Pipolho que está acompanhando. Exatamente. Ou seja, mais um passe errado. E vem o Palmeiras. O Palmeiras agradece. Zero a zero. Aí o Guivaí. Se ajeita tudo. César Sampaio. Vem o Palmeiras. Olha o toque na esquerda aqui. Bolão do Palmeiras. O Antônio Carlos olha o gol. Olha o gol. O Carlos Germano. Salva o Vasco da Gama. Que chegada do Palmeiras. O Edilson ficou na cara do gol. Vamos ver o Vasco. O Valdir foi cutucado por baixo. O Valdir. O Valdir foi cutucado. Sentiu. Mas pelo menos a princípio aqui na instantaneidade do momento. Não houve maior dolo aí na entrada não. Aparentemente não houve tensão. de mais tarde. Mas agora que o Valdir da caída vou aproveitar. O Sérgio. Se bobiarem. Os outros classificados vão ser de São Paulo. Para a próxima fase. Olha. Esse campeonato brasileiro ele é ciclotímico. Ele tem momentos que o time de São Paulo tem a supremacia. Tem outros que tem o time de Cariá. Neste ano o time de São Paulo estão bem superiores. É bom lembrar que no passado o campeão. No passado o campeão foi o Flamengo. E o terceiro foi o Vasco. Exatamente. E o quarto foi o Bragantino. Quer dizer. Foi o time de fora da capital de São Paulo. Não foi um dos grandes clubes. Aí o Vasco. Pedro Renato. Leandro. Aí o Cássio. O toque é pelo meio para o Silas. Muito lento o Silas. Aí ó. Fica de costas para o lance. Leandro. Está sem opção o Vasco. Valdir. A bola se capuliu do Valdir. Já perdeu. Edilson recupera. Evair. Valdir briga. Fica no chão. Vem o Palmeiras. Edilson pela meia esquerda. Vem na velocidade. Passou Evair. Vem bem Evair. Olhou para a área de pé. Canhoto. O Ketlo Germano outra vez. Faz ótima intervenção. Auxiliando sua zaga. Hein Alci. Está complicada a situação. Está complicada. Até agora. Pelo que os dois se mostraram. O Palmeiras esteve muito mais perto do primeiro gol do que o Vasco. E ainda sobre o campeonato brasileiro passado. A CBF na contagem final. Oficializou o Bragantino como terceiro colocado. E o Vasco como quarto. Aí o Maurício Torres. Perfeito. Sempre perfeito. Galera do Palmeiras tranquila. O time tem 14 pontos. Dois a mais que o Santos. Na primeira colocação do grupo B. E aí o Vasco. Pedro Renato. Ficou para o Pimentelzinho. Chegou por baixo. No carrinho. Mas a bola é do Vasco da Gama. Pedro Renato. De costas para o lance. O Pimpolho tenta virar. Toca a mão essa bola. Edmundo. Lança lá na esquerda. Olha que bolão do Edilson. Olha que bolão do Edilson. Mano a mano com o Jorge Luiz. Está na área. Vai marcar. Bateu. A bola passa por cima. Houve o toque do Carlos Germano. Era escanteio para o Palmeiras. Outra vez o Edilson chegou. Infernizando a zaga. Mas caindo. Veja só. Como na passagem. Olha. Parecia uma Ferrari passando um fusquinha. É verdade. É verdade. É um jogador de grande habilidade. É um excelente jogador. E é escanteio para o Palmeiras. O Carlos Germano tocou nessa bola. Tocou. Escanteio. Ele desviou ela. O Edmundo. Torcida do Vasco pede raça. Bola no primeiro pau. Outra vez o Carlos Germano. Que é um ótimo goleiro. Diga-se de passagem. Antônio Carlos. Lá no ataque do Antônio Carlos. Vem todo o Palmeiras. Zero a zero. Edmundo. Foi para cima do Pimentel. Olha o Zinho. Chegou nele. Fez a finta. Tacanhou a tunela. O Leandro marca em cima. Serra Sampaio. Cruzamento alto na área. Bola passa por todo mundo. Não passa pelo Cláudio. Toque de cabeça. Carlos Germano. É obrigado a fazer uma verdadeira acrobacia por ali. Porque o Cláudio chegou com muita disposição. Mas nós vimos agora o Valdir. O jogador que estava perto do Carlos Germano é o Valdir. E você perguntou se eu gostava disso. Eu gosto. Eu gosto dele. Do Hernandes e do Pedro Renato ali atrás. Porque a melhor jogada de ataque do Vasco é exatamente a jogada de velocidade. Quando eles tomam a bola na intermediária. Tem sido assim. E sobre o Hernandes é a orientação do técnico Alcir Portela. Que principalmente ele, Hernandes, volte do ataque para ajudar na marcação do meio-campo. Tá certo. Vem o Vasco pela direita agora com o Pimentel. Acima dele é o Roberto Carlos. De pé canhoto ele vira todo o jogo. Aí o Hernandes. Batou bem no peito. Encara, tenta a fita. Já ficou no Amaral. Amaral vem com disposição no carrinho. Leandro chegou primeiro rasgando também o lance. A bola é do Palmeiras. O Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O uruguaio Canapcs é expulso agora a turigual. 10 contra 10. O Atlético Mineiro vai perdendo para o Fluminense por 2 a 0. É o jogo que vale inclusive a lanterninha do grupo V. Quem perder segura a lanterninha de maneira absoluta. É verdade. Aliás o Atlético está com uma das piores equipes da sua espada. Aí o Evair ficou pedindo a falta e ficou sentindo no chão, hein? Aí o Silas. Vem bem o Vasco da Gama. Mas se fecha muito bem também o Palmeiras. Repare só. Aí o Vasco. Você ouve as vaias da torcida. Silas. Vale o lance, hein? Vale o lance. Para mim foi empurrado pelo Sampaio. Amaral. Desceu Edmundo. Abre o jogo na direita. Para o Cláudio. Vai embora Cláudio. Tem velocidade. Vai no fundo. A jogada é boa. Parou. Se atrasou. Recuou. Olha o Zinho. Pé canhoto. Olhou para o gol. Edmundo. De novo pro Zinho. Vem na linha de passo de Palmeiras. O Evair continua caído. E ninguém joga a bola para fora, hein, Cé? Ninguém quer saber. Agora sim. E ainda sobre as vaias da torcida, Eurico Miranda assiste o jogo sentado no túnel do Vasco, coisa que não é normal, que a torcida, na geral, chama Eurico de PC e ladrão. Não seria a mesma coisa? Não. Tudo bem. Vamos ver. O Evair parece que sentiu o mesmo lance, hein, Cé? Vai sair de maca o centroavante do Palmeiras. Mas essas coisas que acontecem às vezes no Vasco, nessa relação da torcida com os dirigentes, muitas vezes são decorrentes da política interna. Talvez um grupo de torcedores que é ligado a uma certa corrente política e aí hostiliza o dirigente da corrente adversária. Então não é estranho ao Vasco, não. Hoje, nove da noite, um especial sobre a participação brasileira no Mundial de Judô do Canadá, na companhia de Rogério Sampaio. Nosso medalha de ouro em Seul. E olha o seu programa sobre o Mundial de Surf, entra hoje às sete da noite, logo depois de Vasco e Palmeiras. Tá legal? É isso aí. Fique ligado no Top Sport, o seu canal de todos os esportes, todos os dias. Acabou o Verdão, 0x0 no Maracanã. Meia hora de jogo, você vê aí, ó, 30 minutos, 2 segundos, 0 Vasco, 0 Palmeiras. Edmundo, quer sair do zero, tem que estar chegando na área, Leandro vem por baixo e rouba a bola. Aí o Jorge Luiz. E o técnico Carlos Alberto Parreira prometeu aparecer hoje no Maracanã. Ele quer observar alguns jogadores que estão aí em campo, principalmente Valdir, Edilson e Edmundo. Então eu sugiro a ele que também veja César Sampaio e Alexandre Torres. Aí o Vasco. É, mas se ele quiser pode ficar em casa assistindo também pela Globo Santa, porque ele é assinante também. Não precisa nem sair de casa, não. Aí o Vasco, Pimentel, Silas. Muito vaiado o Silas, você ouviu. Pedro Renato recuou, a batida, quem sabe a sobra aí, Hernandes ficou na zaga. Tirou o Cláudio, volta o Vasco, outro chute. Ficou no Valdir essa bola, a galera ficou irritada. Olha o contra-ataque agora, hein? Olha o contra-ataque. Edilson lá do outro lado, partiu Edmundo. Recebe Edmundo. Vem bem o Palmeiras. Zinho, Edilson na área. Edmundo tentou o cruzamento, ficou no Torres. E ficou no Torres, não ouve nada. Agora, a honra seja feita, tem que fazer um elogio ao trabalho do Vanderlei no segundo. O Palmeiras está se comportando muito bem, praticamente. Muito bem. Ele se ferra a defesa, você pode notar um dos sintomas da eficiência do sistema defensivo do Palmeiras. É que os jogadores do Vasco já chegaram várias vezes à grande área. E o goleiro do Palmeiras não teve o menor trabalho, porque a bola não chegou ao gol. Olha, você viu o Zinho, que vontade na marcação. Saiu o cruzamento, tirou a zaga, Roberto Carlos. Olha a sobra. Oh, pisou na bola. Pisaram na bola por ali. Aí não dá, né? Aí o Palmeiras. A galera do Vasco começa a mandar paciência para o espaço. Torcida pede Ian no campo de jogo. Aí o Cláudio, pelo Palmeiras. Antônio Carlos, partindo para o ataque, tocou mal. Jorge Luiz recupera. Adiantou demais. Vamos ver quem ganha essa bola aí. Explodiu. Ficou para o Vasco. O jovem jogador Ian está no banco de reservas do Vasco com a camisa 14. Aí o Roberto Carlos. César Sampaio, capitão do Palmeiras. Aí o Cláudio. Cléber. Antônio Carlos reclama com os companheiros. Não tem muita pressa. Ah, o Zé Guarão, Cléber. Lança na direita. Olha que lance do Edmundo. O Cássio chegou na pressão. O Arthur mandou seguir. E eu acho que fazendo falta. Falta do Edmundo. Olha o lançamento aí. Está direto para a linha lateral. Celso Cabral. Que loucura, né? E a torcida não vai ter o maior desespero com toda razão, né? Para o time que prometia atacar, 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 hein? Parece que foi o livro da torcida, né? É. Vem o Edmundo. Olha a bola do outro lado. Olha o gol. Ah, Evair. Faltou um pouco de giz no taco do Evair agora, hein? Faltou taco no giz do Evair. Olha só, veja aí, ó. Faltou giz no taco do Evair. Quando ele chegou, pegou de canhota. Uma bola difícil, né? Complicada. Mas, de qualquer maneira, outra boa chance para o ataque do Palmeiras. E o técnico Alcer Portela do Vasco, quando escalou três jogadores no ataque, pretendia que o Vasco jogasse o tempo todo no campo adversário. Aliás, como eu já disse aqui, é uma loucura isso. Uma loucura supor que o número maior de atacantes torna um time mais ofensivo. Não creio nem que o Alcer tenha pensado uma coisa dessas, porque não é verdade. Não é verdade. Se fosse assim, seria fácil, né? Arrumar qualquer esquema tático. Ou defensivo ou ofensivo. Vai a bola para o Palmeiras. O árbitro fica exatamente de onde ele quer que saia a bola. É mais uma oportunidade para o time do Verdão. Quem sai, aí abriu o marcadão 0x0 insistente nesse primeiro tempo. Estamos chegando a 35 minutos. Está aí o Zinho. Só o Hernandes na barreira. Tem espaçozinho para bater para o gol, hein? Levantou para o meio da área. Olha o toque de cabeça. Carlos Germano. E era uma jogada ensaiada. E é que o Carlos Germano cortou. Tem toda a pinta de jogar ensaiada. É, vamos ver aí, Sérgio, de novo. Lá no segundo pau, a bola seria para o Edmundo, né? Pega o Leandro. E a galera toma e vai, hein? Cássio se esforça para evitar a saída. Toca mal na bola. Na verdade, quem tocou mal foi o Leandro no lançamento. Aí houve a falta do Hernandes em cima desse saídozinho. Outro passo errado. O Cássio não conseguiu dominar. A bola se capuliu. Arremesso para o Palmeiras. Torcida do Vasco pede a saída de Silas. Concorda, Sérgio? Olha, se fosse eu que escalasse o Vasco, eu teria que escalar do Ian. Mas o Cidário Gantão mal quanto outros jogadores também. Eu acho que ele não é o culpado pela má atuação do Vasco até agora. Aí o Cláudio pelo meio. Aí o Edilson. Outra vez com o Cláudio. Edilson. Olha como toca fácil o Palmeiras. Edilson é infernal. Tentou no meio das pernas do Alexandre Torres. É que o Alexandre é um excepcional zagueiro também. Olha o lançamento que ele descolou na direita com o Pedro Renato. Hein, Pedro Renato? Em cima do Kleber. Aí o baixinho. Tenta o fundo. O Kleber chegou muito bem na cobertura. O Kleber é um gigante, né? E um belo zagueiro. Grande jogador. Já tem experiência na Europa. E tem um porte físico privilegiado. Escanteio para o Vasco da Gama. O Hernande é quem vai cobrar lá na direita. E a galera aproveita a proximidade do Hernande com a geral e vai reclamá-la. Dá para você ver dali. Olha lá. E dá uma força também. Vamos ver o Vasco agora. Levantamento alto para o meio. Não chegou no Valdir. Chegou primeiro o Edmundo. Zinho. Fez uma viradinha espertíssima. Vem o time do Palmeiras. Vem Edmundo. Passou o Edilson. Ficou o Edmundo. Escorregou. O centroavante do Palmeiras. Silas lança na direita. O Bandeira dá impedimento. O Sérgio fica meio indignado aqui. Lança para a gente ver outra vez, hein, Sérgio? Eu tenho certeza absoluta que não foi impedimento. Eu ouvi um momento antes do lançamento que algum jogador do Vasco poderia estar impedido. Mas olha, na hora do lançamento não tinha nenhum jogador impedido. É, o Antônio Carlos dava condições, hein. O Maurício faz que sim aqui também. Quer dizer, o lance foi legal. Bobeira do árbitro. César Sampaio. Abre o jogo na esquerda. 0 a 0 no Maracanã. 38 minutos. O lançamento é bom. Opa! O Artruto marcou outro impedimento. Obedecendo o acento do Bandeira. Toca o Pimpolho. Esse é o Pimentel. Outra vez com o Pimpolho. Deixou para o Silas. Tem lento o meio campo do Vasco. Pimpolho. Vai perder a bola. Está aí, ó. Perdeu a bola. Vem o Palmeiras. Cláudio. Opa! Chegou por baixo. Uma falta de cartão amarelo. Até agora não saiu nenhum, né. Saiu primeiro agora. Hernande. Camisa 11 aos 38 minutos. E 30 segundos. Vem o Palmeiras. Estou aqui pelo meio. Não tem pressa. O Palmeiras líder do Grupo B. Tranquilíssimo no Campeonato Brasileiro. Olha a confirmação do cartão para o Hernande aí para você, ó. E no Mineirão, o Atlético diminui. Valdir de pênalti. Fluminense 2, Atlético Mineiro agora 1. Os dois gols do Fluminense. 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 Soberano sozinho no meio campo. Silas. Muito vaiado. O Silas quando pega na bola é um tormento. Vem o Cássio pela esquerda. Traz para o meio. Chegou o Amaral. Comete a falta em cima do Cássio. E é uma ótima oportunidade agora para o Vasco da Gama, hein? Vamos ver se finalmente o Vasco chega até o goleiro Sérgio, né? Porque ele não chegou até agora. É, veja só. E novamente o Cássio, né? É que é a melhor opção de ataque do Vasco. Mas avançado. Olha esse fisonomia aí no banco do Vasco da Gama. Aí é o médico, o Fluminense. Treinador supertivo. E aí o arqueiro Sérgio, ajeitando sua barreira. 1, 2, 3 jogadores. Direto para o gol. Opa, para onde? Olha. Lateral, hein? É arremesso lateral para o time do Palmeiras. Passamos de 40 minutos. O Silas faz positivo. Zero para o Vasco, zero para o Palmeiras. O que foi positivo no lance aí, Alciano? Olha, o Silas não está atravessando uma fase, né? Ele teve no Internacional, teve na Europa, não deu muito certo. Foi um grande jogador. O Alci está tentando ajudá-lo a recuperar a sua forma. Mas com a torcida vaiando, a coisa fica pior. Essa torcida até é suicida. Nenhum jogador resiste a jogar com... Pegar a bola e pegando a bola e sendo vaiado. Aí começa a fazer besteira como essa. Vem o Palmeiras. Zero a zero do Maraca. Amaral. Lançamento longo na direita. Carlos Germano sai bem do gol. Valeu o lance, hein? Posição mais do que legal do Claudio, lateral direito. Já recuperou o Claudio, ó. Vem bem o Palmeiras. Amaral bateu para o gol. O Germano estava adiantado. Só que a bola foi batida muito baixo, com muita força. Foi direto para a linha de fundo. Nada feito. Amaral é só tiro de meta para o goleiro Carlos Germano. Hoje, nove da noite, um especial sobre a participação brasileira no Mundial de Judô do Canadá. Em Hamilton, na companhia de Rogério Sampaio, medalha de ouro em Barcelona. Para você, nove da noite aqui no Top Sport. Foi a melhor participação brasileira em toda a história dos mundiais de Judô. Vem o Palmeiras. Evair foi agarrado pelas costas, pelo Jorge Luiz já cobrado. Vem Amaral pelo meio. Olhou para a área, não tem ninguém. Rola curtinho com o Edmundo. Edmundo abre na esquerda. Olha como o Palmeiras tem toda a tranquilidade para tocar essa bola. César Sampaio. Tentou para o Roberto Carlos. Foi para o chão o Silas. 40 do segundo tempo, Embragança Paulista, 0x0, Bragantino e São Paulo. Bragantino e São Paulo estão no grupo A do Campeonato Brasileiro. É um bom resultado para o Bragantino, né? É um jogo importante para a classificação. Muito importante, porque se o São Paulo perder essa partida, vai ficar em uma situação muito difícil. Ele tem um jogamento com o Bragantino. Vai ficar com um ponto atrás. No caso, esse empate ser mantido até o final. Vai o Leandro. Torres. A galera impiedosamente vai aos seus próprios jogadores. Olha aí, Edmundo. Edmundo abre para o Cláudio. Chegou primeiro o Leandro. O Leandro protege a bola. E aí recua, faz o mais fácil. Jorge Luiz pode se complicar não, hein, Jorge. Isso, o lance é para frente. A bola é do Palmeiras. Zinho. Está de frente. Abre o lance na esquerda. O Evair vai ter que correr muito para chegar nessa bola. Deu para chegar. Vem bem o Palmeiras. De pé em pé vem o Verdão. Chegou o Torres para acabar com a festa lá atrás. Pedro Renato. Valdir. Recuadão, Valdir. Tenta o meio. E a galera protesta contra o treinador Alcir Portela. Você está ouvindo aí, né, amigo? Não sei o que está inventando não, hein, Maurício? Volta o coro de Alcir Portela burro. Está aí ele. Alcir Portela. Passamento da direita. Pimentel. Tentou enganar o Roberto Carlos. Pimentel recua o jogo. Aí o Vasco na gama. Valdir. A coisa não está boa para o Eurico Miranda, não. Aí o Vasco. Cássio. O Cláudio fez a obstrução, né? Marcou a obstrução. Dois toques. O árbitro, embora eu tenha minhas dúvidas, realmente com o braço erguido, ele configura o lance em dois toques. É outra boa oportunidade, mais uma vez criada pelo Cássio. Exatamente. E agora o Silas, coitado, teve bom senso de não aparecer para cobrar, né? Porque ele cobrou duas, né? Se vier no lugar, ele era muito ruim. Passamos de 45 minutos. Você vê aí no canto superior da sua tela. Moveu o Vasco tentando chegar no lance. Cássio colocou o Valdir e o toque para a linha de fundo. O Hernandes pede desculpas porque ele tentou subir, mas na verdade atrapalhou o toque atrás. Fez um corta-luz o Hernandes. 45 minutos, 20 segundos. Terminou no Mineirão, não é isso, Maurício? Isso, Lincoln. Final de jogo em Belo Horizonte. Fluminense 2, Atlético Mineiro. 1, 2 de Nilson para o Flú. Valdir de pênalti para o Atlético. O Fluminense foi para 7 pontos e o Atlético foi com 4. E aqui ficamos no primeiro tempo. 0 para o Vasco. 0 para o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai voltar com os melhores lances do primeiro tempo. Esse grande clássico do futebol brasileiro aqui. Com exclusividade só para você, amigo assinante Globo. Sá tinha em todo o Brasil, tá legal? Até a volta. Top Sport. E seu canal de todos os esportes. Todos os dias. Vamos ver. O Vasco do lado esquerdo agora. O Palmeiras do lado direito. O Vasco, eu repito, precisa da vitória. Confirmação da alteração para você. O Vasco precisa desses dois pontos para continuar a esperança de classificação. Vamos ver. É mais um duelo Rio-São Paulo. Aliás, nesse duelo particular aí. Vou lhe contar. São duas vitórias cariocas. Quatro empates e oito vitórias paulistas. Bola rolando para o segundo tempo no Maracanã. Já tem aqui 0 a 0 o Vasco e Palmeiras. Primeiro toque é do Pimpolho. Apenas uma alteração. O Ian, 14, no lugar do Silas, 10, no Vasco da Gama. Pimpolho. Olha o Ian aí. Primeira participação dele. Abriu na esquerda. Tentou o Cássio. Chegou o primeiro Amaral. Virou. Não quis saber de conversa não, viu? Sem brincadeira, cedeu o arremesso lateral para o Vasco. Você ouve aí timidamente os primeiros gritos de incentivo da galera da Vascaína, que passou o primeiro tempo protestando. Ian. César Sampaio na marcação. Ainda o Ian. Partiu para cima. Tentou a fita. Cavou uma falta, o Ian, né? Procurou a falta. Passou exatamente para o espaço onde ele fatalmente seria atingido por uma falta. Vamos ver a cobrança do Cássio, que é sempre muito perigosa. Bate muito bem na bola desse jogador aí, ó. Repara só. Bateu para o alto. A tentativa de cabeceio foi do Jorge Luiz. Recupera o Vasco. É bem Pimentel. Você ajeitou todo para o cruzamento. Quem fazia a marcação cá atrás, de lateral esquerdo, recuado, era o Evair. Veja aí, ó. É, porque havia um cruzamento sobre a área e o Palmeiras precisava de jogadores altos e que soubessem disputar bem a bola pelo alto. O Evair é especialista, você. É, o futebol total. Olha o cruzamento na área. Sérgio sai de soco. Aparece o coleiro do Palmeiras. Aí o Cássio brigando com o Edmundo. Também muito recuado. Olha o Cássio, faz boa finta. Só que a bola saiu. O Cássio saiu, né? Não. Vai embora. Hernande bateu para o gol. A bola passou pelo Pedro Renato. O Sérgio ficou reclamando. Mas não sei não. O árbitro também vai te contar, hein? Exatamente. O árbitro não sabe... Precisa aprender umas aulas, né? De especial corporal. Porque ele deu toda a pinta de que a bola havia saído. Ele tinha marcado alguma coisa. Ele fez algum sinal. Tanto que os jogadores até pararam. Houve uma hesitação. É, e foi exatamente isso que o Sérgio reclamou com ele. E quase, quase o Vasco, ó. Chega lá. 0 a 0. É o grupo B do Campeonato Brasileiro. Amanhã você acompanha Flamengo e Cruzeiro. Direto aqui do Maracanã também. 5 da tarde no Top Sport. Esse com total exclusividade. Você já acompanha Palmeiras e Vasco. Vasco e Palmeiras com total exclusividade. Amanhã, domingo, sempre, né? É só para você que assina a Globo 7 aí em todo o Brasil via satélite. Vem aí, ó. Módulo Verão. É, no canal de todos os esportes. É só esperar. Olha o Vasco. Olha o Vasco. Chegou bem. Está de frente para o gol. Bateu, bateu. Mal. Bateu mal. O Pedro Renato. Vamos ver de novo esse lance. Porque talvez tenha sido uma das melhores oportunidades do Vasco. Veja aí o Pedro Renato como ficou. De frente, ele tinha oportunidade para tentar alguma coisa, hein? Primeiro chute a gol do Vasco. O que convenhamos é muito pouco, né? Alçamento do Sérgio. 0 a 0. Passou pelo Leandro. Não passa pelo Torres. Aí o Pimpolho joga para o alto. Feio, de qualquer jeito. Recupera o Palmeiras. Roberto Carlos. Que bolão do Roberto Carlos. A bola passou do Evair. É verdade que a bola foi forte, mas foi uma belíssima bola enfiada pelo Roberto Carlos. Aí o Vasco. Passamento foi do Ian. E aí o recuo de longe para o Carlos Germano. O Pedro Renato faz uma pressão por ali. Cesar Sampaio recolhe. Toca com tranquilidade. Aí o Amaral faz a finta. Foi derrubado por baixo. Vamos mostrar de novo esse lance. Ele levou o Rapa ali, o Amaral. Olha só. Faz uma finta seca, bonita, com estilo. O Leandro veio por baixo. Pimentel. Traz para o meio. Já deixou o Roberto Carlos. Vem bem o Pimentel. Se abrir na esquerda. Ah, na hora H ele caiu. Porque se ele abre essa bola na esquerda, é uma boa chance criada pelo Pimentel. Acho que foi falta contra ele. Eu também achei, hein? É de mundo. Aí o Palmeiras. O Palmeiras está muito devagar nesse segundo tempo, hein? Olha o Vair. Evitou a saída com um estilo. Matou bem no peito. No meio com o Zinho. Fez a quebra de asa. Fez o girozinho no contrapé do Edilson. E vira grande bola na direita. Está na área o Palmeiras. Olha o cruzamento. Olha o toca. Olha o gol. Zinho. Zinho para o Palmeiras. Marca de cabeça. O primeiro gol no Maracanã. Para a alegria da Mancha Verde. Para a alegria do torcedor palmeirense em todo o Brasil. O Palmeiras veio do jeito que vem. O jogo inteiro. Tocando simples. Fácil. O Zinho tocou. Recebeu na área. Pelo alto. E cutucou de cabeça no barbante. Está aí de novo o primeiro gol do Maracanã. Agora Palmeiras. 1. Edmundo aos 5 minutos. Vasco da Gama. 0. O que dizer do primeiro gol do Maracanã? Sérgio Cabral. Um gol do talento. Um gol do talento. O que nasceu de uma jogada em que o Pimentel sofreu falta. Ele está saindo machucado. De toda essa falta. Mas a partir do ataque. A jogada foi muito bem elaborada. Inclusive o Edilson deu uma bola sem olhar para a direita. De um jogador que tem muita intimidade com a bola. Tem uma bela intimidade com a bola. É 1 a 0 Palmeiras. O Edilson que andou barrado no Palmeiras. Aliás o Palmeiras que está recebendo hoje. O atacante Rincon. De 27 anos. 1,87. Colombiano. É isso Maurício? Rincon chega às 7 e meia da noite. A São Paulo. Faz testes. E será apresentado oficialmente amanhã. A tarde provavelmente a torcida e a imprensa em geral. É uma belíssima, uma belíssima aquisição do Palmeiras. Esse Rincon que ele fez com a Argentina. Olha o lançamento para o Roberto Carlos aí. O que ele fez com a Argentina em Belo Horizonte foi uma coisa histórica. Ele e outros. Exatamente. Colômbia vem que vem para a Copa. Aí o Vasco. 1 a 0 para o Palmeiras. Um resultado que complica muito as pretensões vascaínas do campeonato. Certa Sampaio. Amaral toca pelo meio. Opa! Pegaram o Edmundo. Chega no Zinho. O autor do único gol até aqui. Edmundo. César Sampaio. O Vasco completamente acuado. Não digo nem recuado. Vem o Palmeiras. Cláudio traz para o meio. Vem o lateral. Outra finta. Adiantou demais. A bola perdeu. Mas a sobra é do Palmeiras. Porque o Vasco está todo recuado. Não pega a sobra nunca, né? No Vasco, França no aquecimento. Está em formação do Maurício. Vem de novo o Palmeiras. Edmundo. Vem pelo meio. Pé direito nela. Chegou Pimentel por baixo para recuperar. O Leandro olha e não vê ninguém. Aí ele lança lá na esquerda. Chegou o Amaral por baixo na cobertura. Olha como chega o Pedro Renato. Já cobra no lateral. Yann. Caprichou no cruzamento. Bola é boa. Valdir. Valdir. Chegou bem o Sérgio. Uma excepcional bola. Um excepcional lançamento da esquerda. O Valdir. Conseguiu ajeitar. Uma bola difícil. Uma bola com peso, né? Veja só. Olha. A bola do... Muito forte. O Valdir matou bonito. Já que adiantou um pouquinho demais. O Amaral bem na cobertura. A renda saiu no Maracanã. 5.210.000 cruzeiros reais. O público 10.813 pagantes. Tá certo. São os números do jogo. No placar. 1 a 0 pro Palmeiras. Gol de Edmundo aos 5 desse segundo tempo. Aí o Bernal de novo. Roberto Carlos pelo meio. Edilson tem velocidade. Chega por baixo. A zaga do Valdir. Olha. Se não chegar ele entra pro mole todo, hein? É verdade. É muito rápido. É muito perigoso. Esse ataque do Palmeiras é... É um ataque que pode ser... Enfrentado com muito respeito. Muito respeito. Muita seriedade. Muita atenção. Porque se piscar o olho na hora errada... Aparece um deles aí sozinho. Defeito do mundo. Uma informação importante. O Rincón só estreia pelo Palmeiras... No Campeonato Paulista ano que vem. Olhozinho. Edmundo. Pode bater pro gol. Edmundo. Pegou mal na bola. Passou por cima. Nada feita. Só tiro de meta. O arquero Carlos Germano, Maurício. E completando o Lincoln. O Rincón volta segunda-feira à Colômbia. Vai disputar o restante do Campeonato da Colômbia. Pelo América de Cali. E vem para o Palmeiras. Então, em definitivo, no mês de janeiro. Aí o Carlos Germano. De pé canhoto. Despacha ela por ataque. 1 a 0 pro Palmeiras. Passamos de 10 minutos. O gol foi de Zinho aos 5 minutos nesse segundo tempo de cabeça. Aí ele, ó. Zinho. Com tranquilidade abre o jogo pro Roberto Carlos. Deixa passar. Chegou no Edmundo. Outra vezzinho. César Sampaio. Se quiser tem o Amaral. Vai sozinho com César Sampaio. Evaí. Evaí que segura. Toca mais atrás. Amaral. 1 a 0 Palmeiras. Passa o tempo. Verdão. Com esse resultado, o Palmeiras se isolaria com 16 pontos. E matematicamente classificado o Palmeiras pra próxima fase. Vem Antônio Carlos pelo meio. Tentou o toque por ali. O Antônio Carlos, de vez em quando, pra não dizer de vez em sempre, tá no ataque, hein? Inclusive nas contas do técnico Vanderlei Luxemburgo, com 16 pontos em terceiro lugar, a equipe já estará classificada no grupo. Tá certo. Portanto, o Palmeiras tem 14 pontos. Vem centro, já viu, né? Fica bem. Vem o Vasco. Ele tem que vencer o jogo. Lance pelo meio. A zaga do Palmeiras está muito bem no jogo. Aliás, o segredo desse ataque do Palmeiras também é a zaga do Palmeiras, né? Vamos ver essa enfiada aí pro time do Palmeiras Edmundo. Vem pro meio. Opa! Levou um toque do Jorge Luiz. Levou vantagem. Tocou. Roladinha. Não chegou pra ele vai ir. Não chegou a bola pra ele vai ir. Vem o Vasco. Pimpolho. Olha o Pimpolho de novo. Abre na direita. Valdir. Recolhe. Tá no mano a mano. Tenta o fundo. Faz o break. De canhota toca na área por baixo. Chegou o Kleber. Faz tabelinha. Na zaga o time do Palmeiras. E a renda de público que nós já anunciamos pra você, só agora, o locutor do Maracanã fornece para o público presente que é de pouco mais de 10 mil pagantes. Aí o Zinho. Aí Manso. Vem tranquilo o Palmeiras. Vem se por um a zero. César Sampaio. Mas vem de pé em pé. Edilson. Olha que puxada pro Edilson. Engatou a marcha por ali o Jorge Luiz. Conseguiu proteger a saída do Carlos Germano. Aí o Vasco. Aí o Ian. Um a zero o Palmeiras. Bola pro Cássio. Bem na velocidade de Cássio. Aí no fundo. Aí na correria. Dois jogadores marcando o lateral vascaíno. Que conseguiu o escanteio. E o Cássio continua sendo uma figura solitária. nas tentativas, nas pontadas de ataque em Sérgio Cabral. É verdade. Por ele que começam os melhores ataques do Vasco. Mais um lance de bola parada. Ele andou cavando umas faltinhas na minha esquerda. Na entrada da área. Agora cava mais um escanteio. Quem sabe né. Vamos ver ó. Bola com um efeito no meio. Subiu o Jorge Luiz. Tocou. Pedro Renato. Olha a chance. Valdir. Ficou na zaga. Tirou o Palmeiras. Quase. Quase o Vasco empata. A bola foi cair no pé do matador. Pegou de bico. Tinha dois jogadores na frente dele. Vamos dar de novo esse lance pra você. Pode ficar tranquilo aí. Vamos ver o Vasco de novo. Olha só. Vamos aproveitar aí ó. Repare só o toque que foi pro meio ó. O Pedro Renato ajeita. Olha o Valdir. De bico ó. Ficou no carrinho. Antônio Carlos. Aí o Cássio. 1x0 pro time do Palmeiras. Torres. Tentou abrir o jogo pro Pimentel. Recupera o Palmeiras. Agora se der um pouquinho de velocidade vai pegar o Vasco todo aberto. Olha Edmundo pelo meio. Carregou. Abriu o jogo. Vem o Edilson. Pode bater pro gol. Tocou pro meio. Olha o gol do Palmeiras. Agora chegou batendo o Edmundo. Deve tá com o quê? Tá com a pontaria ruim hoje. Ele chega à frente do gol a 5 metros, 10 metros do gol. E chuta para o alto. Olha aí ó. Sérgio ó. Olha Edmundo como chegou. Tinha até o Roberto Carlos. Mas o Edmundo ficou de frente pro gol hein. Ficou de frente o Edmundo hein. E tá jogando bem. Só tá finalizando mal. Aí o Pimentel. 1 a 0 o Palmeiras. Valdir. Tem polho. Se atrapalha consegue tocar pro Pimentel. Ian. De pé canhoto tentou o Valdir. Uma despedida de solteiro diferente. O ator Antônio Pitanga que hoje se casa com a deputada Benedita da Silva. Está presente ao Maracanã assistindo o Vasco da gama dele. Não deve tá gostando muito não né. Ele é Vasco caindo. E a Benedita é batafoguense. Olha aí ó. Boa bola do Hernande. Vem bem o Hernande agora. No meio de dois jogadores. Olha quando. Um jogador do Palmeiras é vencido. Tem sempre um na cobertura. O esquema defensivo é muito bom realmente desse time do Palmeiras. Tá funcionando sim. Tá funcionando muito bem. Tá funcionando muito bem. Aí o Vasco. Arriscou de fora o Pimpolho. Pegou o arqueiro Sérgio. Se não me engano é o segundo tiro do Vasco a gol em todo o jogo hein Sérgio. Se não me engano é a primeira defesa do Sérgio. Veja aí de novo ó. De muito longe. Tentou né o Pimpolho. Ele que hoje quase não jogou. Fez teste antes do jogo. Tinha problema no pé direito. Jogador Pimpolho. Aí o Palmeiras. O toque na direita. Olha a liberdade do Edmundo. Vamos ver. Vai para o jogador individual. Recuou. Chegou. Olha que bolão. Que bolão. Carlos Germano tirou. Outra vez o Edilson. Infernal na área do Vasco. Outra vez o Roberto Carlos agora. Arriscou. Não. Tocou para o meio. Vem bem o Palmeiras. O Zinho tentou chegar. Edmundo de frente. Está valendo o lance. Não. Parou tudo. Para. Pode parar. O Edmundo faz graça ali. Impedimento de Roberto Carlos. Voltava da posição do impedimento. Você vê de novo aí. Veja aí amigo. Você que está em casa. Olha a tranquilidade do Palmeiras. Que jogada do Edilson. Ia ser um golaço. É um time massa do Palmeiras. É uma festa para os olhos. Um time que joga rápido. Com habilidade. De jogadores. Que tem uma coisa fantástica. Formado de jogadores que gostam de jogar futebol. Você vê esse Edilson. O Edmundo. O Zinho. A bola. Um jogador que tem prazer. De jogar futebol. Joga com alegria. Então é um time muito bom de se ver. E não é à toa que a torcida do Palmeiras está comparecendo em peso a todos os jogos do time. Jean 16 no aquecimento no Vasco da Gama. É o Vasco vai usar a dupla aí. Campeão mundial de júniores. Jean e Jean. Lançando os garotos. Quem se lança é o Claudio à frente. Olha lá. O Hernandes chegou por baixo. A bola tocou na bandeira do escanteio. E evitou assim. O escanteio pro time do Palmeiras. Essa é a lateral. Mas o Hernandes ficou sentindo ali. O Atro mandou o Claudio segurar ali o arremesso. E o Vanderlei está branqueando. Olha lá. Será que o Vanderlei está pedindo? Que coisa, hein? Parece que está perdendo, né? Que loucura, hein? É excesso de profissionalismo? Não, isso é uma coisa cultural, né? O que acontece muito com o técnico de futebol. Não acontece com o Alcir, com a doce figura. É um jeito muito delicado. Mas o samba e no futebol, né? O samba é o diretor de harmonia e no futebol técnico. Parece que faz parte da cultura desse tipo de atividade, né? Ser doceiro, né? Ser falar sempre com raiva. Mesmo quando está vencendo, né? Ou mesmo quando a escola de samba está te filando bem. Problema de Hernandes é o tornozelo. Olha o Vasco. Com coincidência ou não, o Alcir é diretor da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Verdade. Aí o Valdir lançando na esquerda. Olha o time do Vasco. O Pedro Renato quase rouba a carteira ali do Antônio Carlos. Amaral. Mata bem essa bola. Vira com toda a tranquilidade do mundo. O Palmeiras vai vencendo, administrando a vitória 1 a 0. O Pimentel entrou duro demais ali no jogador Edilson, hein? E Hernandes vai voltar. Foi apenas uma pancada no tornozelo. Vai voltar já já, Hernandes ao campo de jogo. Você reviu a entrada feia, né? Entrada feia do Pimentel para cima do Edilson. Que deve estar provocando muita irritação nos zagueiros do Vasco da Gama, né? Aí o Kleber. Tentou o lançamento, ficou. No Valdir. Outra vez Kleber. Lance longo para o meio. Melhor Jorge Luiz. Olha o Edilson. Lá vem ele. Segura a fera. Abriu para Edmundo. Está na área já, hein? Vai para a finta. Vai para o meio. Vai bater para o gol Edmundo. Vai fazer o gol. O Germano. Deu para cantar antes, hein, Sérgio? Do jeito que ele estava indo, não ia fazer o gol. Porque ficou de frente. Vai buscando o ângulo. Buscando o ângulo. Buscou. Bateu. E o Germano é que teve que se virar. Veja só. Ele estava sem ângulo aí. Vem embora. Vamos para dentro. Vamos para dentro buscar o ângulo. Agora. Achei o espaço. Bati. Opa, Germano pegou. De grande o gol. Está aí o Edmundo. Passamos de 20. É. Zero para o Vasco. Um para o Palmeiras. O Bernão está na frente. Zinho de cabeça aos cinco desse segundo tempo. Está aí o Edmundo. No segundo pau, o Germano de soco. Mais duas mãos na bola, o Germano. Valdir brigou. Melhor para o Palmeiras. Melhor para o Palmeiras. Vai ter alteração no Vasco. É o Jean assinando a súmula. Olha o Palmeiras. O Edmundo está na área. Quem sabe agora bateu fraquinho demais. O Edmundo realmente, de acordo com o selo, hein, Sérgio? Tem que caprichar mais hoje, hein? É. A pontaria que está ruim. Mas, de resto, está na área muito bem. Será que está batendo o coração Vasco e o Edmundo ali? Está com um pouco de pena de matar o Vasco? Porque o segundo gol a essa altura, praticamente, elimina o Vasco na próxima fase, hein? Há chances matemáticas, mas a coisa fica muito difícil. Está aí o Vasco da Gama. Você viu que subiu a placa ali, vai sair o Pedro Renato. Vai sair o Pedro Renato 9 para a entrada de Jean 16. Está certo, Maurício confirmando. Maurício falou, está falado, né? Olha aí a alteração aí. Pelas vaias, dá para você notar, né? Olha aí a confirmação. Para você, a entrada do Jean, a saída do Pedro Renato. O Vasco tem uma parte da torcida que é muito ruim, né? É muito ruim. Talvez seja uma das... Essa parte dessa torcida do Vasco é uma das piores torcidas do Brasil. Tem que ver. Vaiando um menino, o Pedro Renato. Olha aí o Vasco. Quem sabe a torcida vai comemorar agora esse ataque aí, Sérgio. Vamos ver aí, ó. Olha o Vasco chegando. Pimpolho, ajeitou, bateu para o gol. Não, para fora. Foi acima do gol. Do goleiro, o Sérgio do Palmeiras. Nada feito, Pimpolho. É só tiro de meta para o goleirão do Palmeiras. Será que o Vasco melhora, hein, Sérgio? Porque esse time do Vasco, eu sei que não é bom, não se lembrava. São algumas exceções, como nós estamos vendo aí o Torres. Esse time, há um ano e pouco, era campeão da Taça São Paulo de Júnior. Um time de garotos. Então, não se pode esperar desse time, que seja o... Que dê a exibição que o Palmeiras está dando, né? Porque além do Palmeiras contar com esse dia de jogadores, são jogadores experimentados. Vamos ver, vamos ver o Vasco agora, hein. Olha o Pimentel. Tentou devolver essa bola para o Valdir. Ganhou o arremesso lateral. 1x0 o Palmeiras. Olha, passou, boa bola, Jean para o gol. O Sérgio foi nela, tocou. Diga-se de passagem, uma bola que ia sair. Essa bola estava fora do gol. Veja se eu estou mentindo, ó. Olha lá, ó. Opa, essa bola ia fora. Agora o Sérgio deu um escanteio para o Vasco. Vamos ver se o Vasco consegue se aproveitar bem desse presente aí, ó. Quem sabe? Vamos ver o escanteio. Bola muito forte. Muito forte mesmo. Cássio para o meio. Cobrança foi do Ian. Olha aí o Roberto Carlos. Ficou pressionado pelo meio. Outra vez o Vasco. Quem está aí é o Cássio. Dando uma de meia. O toque na frente. Antônio Carlos golpeia de cabeça. Outra vez o Cássio. Recupera o Palmeiras. Partiu Edmundo. Partiu Edilson. Olha a falta feia. Olha a falta. É para a expulsão. É para a expulsão. Não é nem cartão amarelo. Vamos ver. Cartão vermelho. Está expulso Jorge Luiz. Não tem burro. Não tem burro. Aos 24 minutos. Cartão vermelho. Vermelho mais do que merecido para o Jorge Luiz, hein. O Cássio cantou em cima a jogada. O Edilson pela oitava vez ia partir naquela ultrapassagem Ferrari Fusquinha. O Jorge Luiz está ficando. Olha lá. Ele ainda deu um catiro e papo ali. depois de dar a entrada, hein. O Maurício confirma aqui. Não foi não, Maurício? Chegou a dar um soco, hein. Mesmo que de leve. Um jab. Confirmação do cartão para o Jorge Luiz, que vai a lona, né. Deu um jab, mas foi a lona o nosso zagueirão Jorge Luiz, que aliás, o Jorge Luiz já foi o melhor zagueiro, hein. Acho que não está em boa fase, não. Ele andou numa fase boa no ano passado. Muito boa. Muito boa. Chegou até a ser cogitado com a seleção. Mas, você não está jogando, não está fazendo bom o campeonato brasileiro. E, por exemplo, sai vaiado até com justiça pelo erro que conectou. Não pela atuação, que ele não está jogando mal. Pelo contrário, a zaga do Vasco está jogando praticamente vendida dos ataques do Palmeiras, porque o Vasco está se mandando para frente e está deixando a zaga sem proteção. Mas vaiado por esse. Essa falta desclassificante. Vamos ver o jogo. Vamos ver o jogo. Agora o Vasco com um a menos. Com um a menos também no placar lá em cima, no placar eletrônico. Vai ter que correr atrás. Campeonato Brasileiro de Futebol, que você acompanha hoje, inclusive, com exclusividade. Só você, amigo assinante Globo 7, assiste em casa Vasco e Palmeiras. Olha o cruzamento alto na área, Carlos Germano. Vai lá em cima para segurar essa bola. Eu retifico para você o público pagante do Maracanã. 10.813 pagaram ingressos. Aí o Olho com o Miranda. Preocupado, né? Pementel. Tentativa para o Hernande. O Hernande fez um estardalhaço ali na... É, ele tentou dar um corte à luz e forçou um pouco a falta também. Vamos ver de novo esse lance? Esse lance vai ver de novo, hein? Olha lá. Olha lá. O Kleber teria feito a falta, não? Porque o Kleber foi no jogador e esqueceu a bola. Essa é a verdade também. O Kleber já se viu sem a bola, porque... Tinha dado certo o corte à luz. Bom, está marcada, né? Está marcada. O Ian dá para a cobrança. Bateu direto. Olha o Zé atirando. A sombra do Vasco tentou chegar ao Pimentel. Melhor a zaga do Palmeiras. E com a expulsão de Jorge Luiz, Alexandre Torres é o novo capitão do time do Vasco. Tem gente que é dali no meio, hein? O jogador do Vasco. Olha o Jean. Opa! Fica caído. Falta está marcada do César Sampaio. Deve pintar um cartãozinho, né? Não vai pintar, ó. Pintou. Cartão amarelo para o César Sampaio. Está caído o Pimpolho, número 8 do Vasco. E com a mão na coxa, se não for uma pancada, é um estiramento. E aí... E aí o Vasco passa a jogar com o 9. É bem observado, né? Já foram feitas duas alterações. Aí a confirmação do cartão para o César Sampaio. E tem briga na torcida do Vasco, atrás do gol de César do Palmeiras, acima do placar eletrônico. Alguns torcedores, alguns torcedores começaram a... Vamos ver essa cobrança aí, ó. Boa chance, Valdir. Ficou na barragem, voltou para o próprio Valdir. 29 minutos. 1 a 0 Palmeiras. Vem Valdir pelo meio. Outra vez, bateu para o gol, pegou fraquinha na bola, César Sampaio tirou. O Vasco com 1 a menos. Vem lento o time do Vasco. Torres. Vira o jogo para o Pimentel. Está aí o Pimentel, lateral do Vasco. Edilson quase rouba a bola. Pimentel se atrapalha. Edilson rouba. Toca de primeira. Bola partiu. E partiu também o aceno do Bandeira, né? Ele estava impedido. Você viu que o Edilson brigou pela porta de bola, recuperou e o toque de tão rápido... É, e o Palmeiras tem isso, quer dizer, não é só habilidade, não. Os jogadores se empenham, né? Os jogadores correm, batem. Estão levando a sério, né? Uma posição privilegiada na tabela. No jogo, mesmo assim, levando a sério. Veja aí, o goleiro Sérgio não quer saber de brincadeira, não. Leandro, carrega pelo meio. Adiantou demais. A bola amaral tocou por baixo. Não saiu legal o toque, não. Passamos de meia hora, trinta minutos, zero para o Vasco. Um para o Palmeiras, zinho de cabeça. Olha o Pimpolho. Jogamos de marcha ré, né? Leandro. O Palmeiras pressiona a saída de bola. Leandro abre na direita. Aí, Ian. Hernande. Jean. Cássio chegou muito bem. O cruzamento chegou o Antônio Carlos para tirar. Outra vez o Cássio chegando. Para mim, é tiro de meta. Ele deu o escanteio. Para mim, o último toque foi do Cássio. A galera parou de brigar, né, Maurício? Olha lá. Está incentivando. Está incentivando, não tem jeito. Olha o baixo chegando bem. O cruzamento era perigoso. Antônio Carlos tirou. E agora? E agora o contra-ataque. Vem o Zinho. Partiu Edmundo. Partiu também Antônio Carlos. Vem a blitz do Palmeiras. Olha o Verdão chegando. Quatro contra um. Vem o Palmeiras. Antônio Carlos. É só caprichar que faz o gol. Ah, não. Assim não. Pela linha de fundo. Deve ter reclamado. Uns três ali reclamaram pelo menos com o Antônio Carlos, né? De qualquer maneira, essa jogada é uma jogada sintomática. Significa o seguinte, é que o Palmeiras está mais perto do segundo gol do que o Vasco do primeiro. Porque o Vasco com um jogador a menos e atacando, o Palmeiras, que é um time muito rápido, vai encontrar sempre a defesa do Vasco desguarnecida, né? Mal organizada. E aí, daqui a pouco, quando acabar o jogo, ao apito final, você fica com o World Championship Tour. Mundial de surf, só para você ligado no Top Sport. Depois do jogo. Olha o Edilson. Chegou por baixo, linda. Uma jogada perigosa, milindrosa, né? Porque chegou no carrinho dentro da área, já viu, né? Se falha no tempo da chegada na bola, no tempo de bola ali, acerta a perna do jogador, já viu. Um abraço. O árbitro deu um tiro de meta, me pareceu um descarteio. Amanhã você acompanha o Campeonato Brasileiro, é também exclusivo, Flamengo e Cruzeiro, direto daqui do Maracanã. Flamengo e Cruzeiro, 5 da tarde aqui no Top Sport, é, o seu canal de todos os esportes, todos os dias. Está aí o Zinho pelo meio, César Sampaio. Toca a bola pelo Palmeiras. Mas repare que ninguém marca no meio campo. Ninguém do Vasco, né? Edmundo. Veja só o Edmundo como tem liberdade, prefere o meio. Zinho. Edilson está do lado, passou Roberto Carlos. Vem Roberto Carlos, está de frente, pode bater para o gol. Ajeitou, cruzou, ele o gol, ele o gol da trave. Pela linha de fundo, Palmeiras chegou tal qual num treinamento recreativo, César do Cabral. E o Edmundo, mais uma vez, perde um gol feito, né? Acabeceou na trave. Mas já era marcado o impedimento pelo bandeira amarela Renildo Reis. Está aí, impedimento. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras chegou com muita facilidade. Olha aí, ó. Roberto Carlos, para cá, para lá. É uma chaleira ali do jogador do Vasco. Cláudio. A galera vai começar a gritar, olha aí, a galera do Vasco. Repare só, Sela Sampaio. Zinho. Antônio Carlos. Cláudio. Pegou o Torres para acabar com a festa. Mas a bola sobra para o Cláudio, lateral do Palmeiras. Se virou, bateu na frente, bateu muito bem. Por sinal, vem o Palmeiras. Vem o Verdão, jogada perigosa. Vai o Zinho, carregou. Carregou demais, mais atrás agora. Retou a fita, o jogador Amaral. Outra vez o Verdão, só dá Palmeiras. Kleber pelo alto, tranquilo, tranquilo. Edilson. Vem bem o Zinho. Se mexe muito bem o Zinho no jogo, hein. A coisa está feia para o Vasco. Edmundo. Vem pelo meio, Edmundo. Se atrapalha tudo na marcação. Ficou, fez falta por trás, Edmundo. Falta do Edmundo. Em cima do Ian. 34, quase 35. Hernande. Faz boa finta. Iludiu dois jogadores do Palmeiras. Tentou o Valdir. Muito bem, Antônio Carlos. Se antecipando ao passe. Cortando a trajetória da bola. O Palmeiras é soberano no gramado do Maracanã. Aí se senta Sampaio. O toque pelo meio. Evair ajeitou bonito. Olha o Palmeiras chegando. Edmundo, quem sabe, agora virou para o gol, ficou na zaga. Ainda o Palmeiras. Zinho. Ninguém marca o Zinho, olha lá. O Zinho cruzou. Só que pegou mal na bola, porque o Valdir tinha condições, hein. Olha a bobagem do Carlos Germano. Cláudio para o meio. Boa jogada, grande lance. Que beleza, Edmundo. Cláudio. Vale o lance, não. É impedimento marcado. Ô, ô, Sérgio Cabral. Eu estou vendo um treino ou é engano meu? Está muito próximo de um treino. Não é engano, não. O Palmeiras está jogando com a maior facilidade. Está ganhando de 1 a 0. Está vendo um adversário desesperado. Está trocando passos. Enfim, é um treino. É ritmo de treino mesmo. Você tem razão. Olha o Palmeiras aí, ó. É a linha de passos. O Palmeiras vai mexer, hein. Aí o Vasco. Cássio. Ian. Boa bola para o Cássio. Chegou muito bem na cobertura o Cláudio. Que, aliás, é um ótimo lateral direito esse garoto, hein. Digamos um bom lateral direito. Aí o árbitro. Segura. Prende o jogo. O que é que houve ali? O Palmeiras vai mexer. O Vanderlei Luxemburgo vai alterar o time. É isso, Maurício? Vai entrar Paulo Sérgio no lugar de Edmundo. E o Edmundo não é dessa vez que marca gol no seu ex Vasco da Gama. É verdade. Chance ele ter, hein. Está saindo aplaudido para a torcida do Vasco. Pelos gols que ele perdeu. Pode ser, né, senhor? É, Paulo Sérgio, 16. Aos 36 minutos. 36 e 40. Pode ser mais exato. Alteração no time do Palmeiras. Aí o Verdão, Edilson. Olha aí, confirmando para você a saída do Edmundo para a entrada do Paulo Sérgio, 16. E Edmundo saiu meio na bronca, hein. Cansado, mas irritado com a alteração. Para o Roberto Carlos, Evair para o Roberto Carlos, olha o gol. Germano chegou bem. Outra vez salvando o time vascaíno. 37 minutos, 23 segundos. 1 a 0 Palmeiras. Gol foi de Zinho aos 5 deste segundo tempo. Hoje, às 9 da noite, um especial sobre a participação brasileira no Mundial de Judô do Caradá. A melhor participação brasileira na história dos mundiais. Com a participação de Rogério Sampaio. A companhia dele. Daqui a pouco, às 9 da noite. Olha o Palmeiras chegando. Olha o gol. A bola se capuliu. Passa à direita. O Zinho reclama. Mas, na verdade, o Palmeiras outra vez passeou. O Maracanã virou realmente o recrime dos bandeirantes, hein, Sérgio? Pelo menos em 93. Não foi em 92. Cada ano é uma história. Cada campeonato é uma história. Aí o Hernande. Olha como a disposição que chegou. O Paulo Sérgio entrou agora, rapaz. Deu carrinho ali. O time do Palmeiras joga com muita seriedade. São dois pontos que valem a classificação para o time do Palmeiras, hein? Hernande bem pelo meio. Adiantou demais a bola. Recuperou o Amaral. Parece muito também com o Edilson, né? O toque na frente para o Edilson. Agora eu quero ver. Segura o garoto. Ô, o drible da vaca ficou. Falta laçar o boi ali, hein? Isso aí é carro de cartão. Não é carro de expulsão. Exatamente. Amarelo para Alexandre Torres. Tá aí cartão amarelo. Aos 38 minutos, 46 segundos. Cartão amarelo para o Alexandre Torres. Você revê, ó. Foi o drible da vaca, né? Aquilo que você bota a bola para um lado, joga corpo para o outro. Só que laçaram ali o garoto Edilson. Ô, Torres. Colocou o novilho no chão. E o Torres, logicamente, recebeu o cartão amarelo merecido. Aos 38, 46 segundos confirmando. A zaga do Vasco está sendo sempre vendida. Ela está sempre em uma proteção. 39. Vamos ver. O Zinho fica enviesado em relação à bola. O Valdir fica por ali. A cobrança de fora, Germano. Se agacha, faz a defesa. O Roberto Carlos, quem bateu para o gol. Olha aí a repetição para você. Bola queimando a grama. Olha o Vasco tentando com o Jean. Cássio escorregou o jogo até o Ian. E dali até o Pimentel. Veio o Pimentel. Paulo Sérgio marcou. O Pimentel colocou lá no segundo pau. Fácil para o Sérgio. Vai lá no alto. Faz boa defesa. Segura o arqueiro do Palmeiras. Aliás, foi muito pouco acionado. O goleiro do Palmeiras no jogo. 40 minutos cravados no segundo tempo. Faltando 5 para se esgotar o tempo regulamentar. 0 para o Vasco. 1 para o Palmeiras. Gol foi o Zinho. De cabeça. Aos 5 do segundo tempo. É o Campeonato Brasileiro. Grupo B. Você acompanha com total exclusividade. Só você, amigo. Acidente Globo Sérgio em todo o Brasil. Vê a satélite. Vê. Direto do Maracanã. Vasco e Palmeiras. E amanhã também com uma exclusividade. Só você, hein? Flamengo e Cruzeiro. Às 5 da tarde. Uma transmissão para você. Olha o Edilson. De frente. Vem bem o Palmeiras. Se chegar é gol. O Germano ficou nas pernas do arqueiro do Vasco. Vem, Mentel. Leandro tira. Olha o Ivaí, ó. Roberto Carlos faz embaixadinha. Não tem pressa. Olha aí a repetição para você, ó. Quase, quase que o artilheiro matador. Ivaí chega no lance. Roberto Carlos. Bom, você, aos 41 minutos, eu acho que eu já quero uma análise sua do jogo. E quero uma previsão aí para essa classificação dos cariocas em relação ao campeonato. Olha, evidentemente faltam 5 minutos, então pode acontecer muita coisa. Mas quero dizer que, neste momento, eu recomendo aos vascaínicos que se ajoelhem diante dos deuses do futebol para agradecer o VAR perder só de 1 a 0. O Palmeiras mereceu uma vitória muito mais ampla, muito mais confortável, muito maior. O Palmeiras foi muito melhor. Nós vimos hoje mais uma bela exibição do Palmeiras. Só não finalizou bem. Especialmente o Edmundo, né? Que teve várias oportunidades. Olha o Palmeiras chegando. Paulo Sérgio bate a linha de fundo. Olha, o Vasco vai ter que torcer agora para outros resultados. Para tentar a classificação. Vai torcer para o Grêmio não vencer. Vai torcer para o Sport também não se dá bem. Se bobear, o Vasco vai ficar em quinto lugar no final de essa rodada, hein? É, o Vasco tem mais três jogos pela frente. Tem que vencer todos os três. Fazer seis pontos e chegar a dezesseis. Exatamente. Que segundo o nosso matemático, o Oswaldo de Souza, é o mínimo necessário para se classificar entre os três. Mas são três do A, três equipes do A, três equipes do B. A campeã do C e a campeã do D. Aí o Palmeiras. Olha o Vair. Vai na área, vai bater para o gol. Olha o gol. Capricha que faz. Olha o gol. Laça o gol. Laça o gol. Perde, Leandro. Salva. É, Dilson merecia esse gol, hein? O garoto merecia, hein? Olha, ele só não mereceu inteiramente que ele demorou muito. Olha aí. Vamos ver de novo, Silvio? Ele que é um jogador rápido. Ele devia ter chutado, ele podia ter uma fração no segundo. Ah, era aí que ele tinha que chutar. Ou aí, ou antes disso. Nossa, foi muito rigoroso com o Edilson, hein? Não, não. E demorou tanto. Demorou que o Leandro não foi gol. Ele sozinho, diante de um gol aberto. O Leandro... Deu tempo, o Leandro, só vai. Claro, foi falha dele. Um grande jogador, sem dúvida. Tá certo. O Maurício concorda. Eu acho que sim. Aqui tudo bem. E pelo intensivo, tudo bem. Olha o cruzamento. Paulo Sérgio. Pro meio. Tirou a zaga vascaína. Outra vez o Palmeiras. Antônio Carlos. Paulo Sérgio. O Vasco vê o tempo passar e a vaca ir pro Brejo. Roberto Carlos chegou, tocou, olha o gol, olha o gol. Torres tirou. Torres tirou. Olha, eu tenho que falar. Nesse autêntico treinamento do time do Palmeiras. Você já tava fácil pro Palmeiras. Quando tava 11 a 11. Agora 11 a 10. Foi muito mais fácil. Olha aí. Enfiada pro Roberto Carlos. O Germano saiu vendido no lance. A bola ficou me chuta, me chuta. Só que quem chegou foi o Torres. Na sorte do Vasco, né? Olha o Paulo Sérgio no escanteio. Bola lá no segundo Palmeiras. Terceiro, aliás, né? Chegou o Torres de cabeça. Amaral tentou, não chegou. Opa, o que houve ali? Se embolaram os dois. Vem o Vasco. Quem sabe, hein, Valdir? Tá no ataque já o Valdir. Carregou, traz pro meio. Se colocar no meio é perigo. Vem o Vasco chegando. Paulo Sérgio na cobertura. Sempre dois contra um. É, e... O ataque do Vasco é muito rápido, mas você vê que nunca pega a defesa do Palmeiras despreparada, desorganizada. 44 e 20. Edilson tentou pelo meio. Ele mesmo vai no lance. Tá valendo. Ué. Não houve nada, hein, Céu? O árbitro marcou e o bandeirinha não. Não, não houve absolutamente coisa alguma. Hein, ô Maurício? O bandeira deu impedimento. Ah, deu o bandeirinha. Vamos ver o Valdir. Vamos ver o Valdir. Maurício. Toca pelo meio. Olha o Vasco, olha a chance do gol. Pegou. Em cima do goleiro, Sérgio. O Sérgio ficou com a bola. Olha aí, ó. O Hernani como teve... Se ele bate essa bola rasteira no canto. Direito do Sérgio. O Vasco lá, hein. 45 minutos. Esgotadíssimo o tempo regulamentar. Um para o Palmeiras. O gol foi de zinho, de cabeça, aos cinco deste segundo tempo. O Vasco não tem nada, não. Zero. Com esse resultado, o Palmeiras vai para 16 pontos ganhos. Matematicamente classificado você, torcedor palmeirense. Assinante palmeirense. Pode comemorar a vontade que o Palmeiras já está classificado. E o Vasco, por ser mais caindo, vai ter que torcer muito aí para o seu time vencer os três jogos que faltam aí para tentar classificação. É, foi uma vitória justíssima. Um placar generoso para o Vasco. Muito generoso. Com o Palmeiras, em relação a você mais. Agora esse time do Vasco, time de garoto, time de jovem. Não é um time para 93, não. É um time para mais tarde. É um time de júnior que se viu aqui agora. E que está no seu lugar certo. Está ali disputando o quarto, quinto lugar. A sorte dele é que tem o Fluminense, tem o Atlético. Então, aí ele chega na frente desses times. E das oito vagas para a segunda fase, duas já são paulistas. Uma do Corinthians e a outra agora do Palmeiras. É verdade, Maurício. E é verdade também que o Atri encerra o jogo. Vitória do Palmeiras. O Verdão classificado para a próxima fase do campeonato.